O homens do destacamento de corpo de bombeiros 3 barra 21 de Itaúva foi acionado nesta quinta-feira por volta de uma hora da madrugada para atender uma ocorrência. Uma carreta que trafegava pela BR-356 em direção Itaúva e Itaperuna. Ao chegar no quilômetro 64 da BR-356, o condutor perdeu o controle do veículo. A carreta tombou espalhando uma carga de vasilhanos de cerveja vazios pelo acostamento e pelo meio do pasto. O condutor da carreta nada sofreu. O trânsito ficou em meia pista e os homens do corpo de bombeiros desguardaram o local até a chegada da Polícia Federal. Com informações, imprensa de plantão. Fotos, Nelson Almeida.